Música Coloca a mão no meu garoto É putaria que tu quer Putaria que tu quer Vem mulher, x é legal Vem mulher, x é legal Parar em cima e rebola Pressionando o meu pau Vem mulher, x é legal Vem mulher, x é legal Parar em cima e rebola Vem, vem xerém xerém Vem, vem xerém xerém Vem fazendo a posição Vem mulher, vem Vem mulher, vem Olha, olha o que eu vou fazer Os moleque façam mal Tô arrastando por cima do pau Tô arrastando por cima do pau Ai como é bom É bom demais Agora vai Agora vai Ai como é bom É bom demais Agora vai Ai como é bom É sensacional A jovinha do baile Agora vai Aqui tá no pau Ai como é bom Ai como é bom É sensacional Garoto Desce no peço Meu garoto É putaria que tu quer Putaria tu vai ter Vem mulher, x é legal Vem mulher, x é legal Parar em cima e rebola Pressionando o meu pau Vem mulher, x é legal Vem mulher, x é legal Parar em cima e rebola Vem, 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 x é legal Vem, vem, x é legal Vem fazendo a posição Vem mulher, vem, vem Mulher, vem, vem Olha, olha o que eu vou fazer Os moleque façam mal Tô arrastando por cima do pau Vem, 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 vem Tô arrastando por cima do pau Vem, 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 vem Ai como é bom É bom demais Agora vai Agora vai Ai como é bom É bom demais Agora vai 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 Ai como é bom É sensacional As jovinhas do baile Adora quitar no pau Ai como é bom É sensacional As jovinhas do baile Adora quitar no pau